Amanhã, a boa notícia é que o técnico Jair Ventura teve uma semana inteirinha para trabalhar e entrosar a equipe. A reportagem agora é do André Cavalcante. Tente medir o bem ou a vitória. O Corinthians conseguiu a primeira sob o comando de Jair Ventura lá no domingo passado, contra o esporte. E graças ao resultado, passou a semana inteirinha de preparação para o jogo contra o Internacional. Tranquilo, tranquilo. Deu tempo até do professor recém-chegado se entrosar com a galera. Neste sábado, Jair Ventura completa apenas 15 dias à frente do Corinthians. Ainda está se adaptando ao novo clube. E até para agilizar este processo, a semana teve compromissos sociais, fora do horário de trabalho. Na tarde de quarta-feira, rolou um churrasco no CT, com direito à pelada da comissão técnica com funcionários do clube. Eu fui staff muitos anos. Eu fiquei nove anos no Botafogo de staff. É um trabalho invisível. São pessoas que são tão importantes quanto os atletas, mas não aparecem para a imprensa, para a torcida que estão nos assistindo. E eu sei da importância deles. E uma coisa que eu, quando eu virei treinador, que eu falei, pô, eu vou fazer o que eu queria que fizessem comigo. Quando eu era jogador, quando eu fui staff. Então hoje eu tenho essa oportunidade de fazer uma situação diferente, porque eu sou o treinador. Então eu costumo fazer com meus atletas uma conversa diferente, que muitos treinadores não faziam comigo. Eu achei que eu poderia melhorar se fizesse. Neste embalo de confraternização e trabalho, o time passou a semana, a primeira cheia, somente com treinamentos, desde a chegada do novo técnico. Teve uma semana cheia, mas como eu falei, a gente não pode botar muita coisa para não encher de informação os nossos atletas. E gradativamente a gente vai implementando o nosso trabalho e que possa continuar essa série de vitórias, que é o que a torcida mais deseja.